Ele é o principal O princípio é o topo de toda criação A palavra o sopra a vida Verbo encarnado, o cordeiro e leão Libertador, o eterno Deus Emmanuel, Deus conosco O Elohim chama Adonai Jeová, Rafa, minha cura O El Shaddai Santo Criador de tudo que se vê Força 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 É tudo por Ele Pra Ele Aqui Eternamente Seu nome É Jesus Aleluia Amém Amém Emmanuel, Deus conosco O Elohim chama Adonai Em Jeová, Rafa, minha cura O El Shaddai O El Shaddai Santo Santo Criador de tudo que se vê Amém O El Shaddai O El Shaddai Ele 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 Ressuscitado minha morte A minha morte pode o deter É tudo por Ele e pra Ele aqui eternamente Seu nome é Jesus E não há outro Na terra, céu e nada que eu conheça Não há outro Semelhante a Ti E eu me prostro Na terra, céu e nada que eu conheça Não há outro Não há igual a Ele Semelhante a Ti E eu me prostro A quem Tu és, eu mostro referência Nada se compara a Ele Nada se compara a Ti Nada se compara a Ti Vamos cantar que Ele é santo, santo, santo Santo Criador de tudo que se vê Que Ele é santo, santo, santo Ressuscitado Ressuscitado Tudo por Ele Tudo por Ele e pra Ele aqui eternamente Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto